O brasileiro, patriota, vem cá O crente, vem cá Católico, vem cá, vem cá, vem cá Quero contar um negócio pra vocês muito sério O presidente da Ucrânia soltou o terninho dele E foi pra trincheira junto com seus soldados Você tem ideia do que é isso, cara? O presidente foi pra trincheira defender a liberdade do seu povo Junto com o seu povo Na hora que ele percebeu que ninguém ia ajudar Que os outros países, todo mundo ia assim, ó Resolve aí, cara Ele colocou a mão na massa Cara, que exemplo pra esses dias Pra nós brasileiros isso é um grande exemplo É um tapa na cara Porque a gente acredita na mentira que tudo vai se resolver Se o fulano ou ciclano fizer por nós A gente acha que tudo vai se resolver Se alguém tiver dó de mim e me ajudar A gente foi ensinado a ficar esperando pelos outros E na hora que o negócio pega mesmo Ao invés da gente sair do terninho e ir pra trincheira A gente fica, não, vou ficar no terninho, vou me render Muita gente faz isso Quando você olha pra palavra de Deus Deus procura homens dispostos a deixar o terninho e ir pra trincheira Mesmo que a maior possibilidade seja uma derrota Sai do terninho e vai pra trincheira Sair do terninho e ir pra trincheira É o que Deus não pode fazer por você Quando Golias afrontou o povo de Deus Davi deixou o terninho e foi pra trincheira E Deus operou um grande milagre através da vida dele Não haverá mudança na sua vida, no seu casamento, na sua história Enquanto você estiver confiando nos outros Enquanto você não entender que você tem que abandonar o terninho e ir pra trincheira É muito bom sim quando você pede pra que os irmãos orem por você Pra que pessoas orem por você Pra que pessoas ajudem você Mas tem hora que você tem que botar o teu joelho na trincheira e orar E guerrear Eu acredito que Deus procura homens com esse coração Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 11 versículo 12 Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força E os que usam de força se apoderam dele Tem versões que dizem assim E os violentos se apoderam dele Ou seja, se tu for um banana, um mole Nada vai acontecer na tua vida Porque pra Deus o problema nunca foi o inimigo Pra Deus o problema sempre foi a moleza do homem Pra Deus operar um milagre pra vencer um Golias da vida É fácil demais É simples demais O problema é achar um coração disposto Um cara disposto a sair do terninho e ir pra trincheira O problema é o pastor encontrar um crente que tá disposto a sair do terninho e ir pra trincheira Você tá vendo o teu casamento ruim? Sabe por que você quer ficar no terninho? Vai pra trincheira, cara Outros tão vendo a sua vida espiritual ruim Porque querem ficar no terninho, cara Vai pra trincheira, meu amigo Vai pra guerra Outros tão vendo outros prosperarem Dá certo na vida Fazer acontecer Mas você não quer tomar uma atitude Você quer ficar no terninho Vai pra trincheira, cara Vai pra cima dos negócios Se Deus encontrar um coração disposto a vencer o Golias Ele vence o Golias por você Mas enquanto Deus ver um amontoado de gente mole Não vai acontecer Eu continuo orando aqui pela Ucrânia E digo pra você, com mais força ainda, pelo exemplo do presidente da Ucrânia Que Deus abençoe a vida deles Que Deus possa operar um grande milagre nesses dias, naquele lugar Eu creio que Deus é poderoso, gente Mas o exemplo dele É um tapa na nossa cara Pra brasileiro mole Ou pra qualquer um Que acha que as coisas são De mão beijada Que Deus te abençoe grandemente E até o próximo vídeo Quai, seu app de vídeos curtos